Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu não me importo com o pronome que você usa comigo. Antes de começar a falar nesse vídeo, eu tenho certeza que por causa do título, que é essa tal linguagem neutra, e por eu ter falado meu nome é Melissa Lorange e eu não me importo com os pronomes que você usa, muita gente vai fazer comentários do tipo Ah, essa pessoa é transfóbica, porque vamos fazer esse teste aí nas suas postagens na rede social se as pessoas não vão só ler o título, não vão entender nada, porque não estão acostumados aqui com o canal, não é mesmo? E vão começar a abravejar. Atente, mas vamos começar. Como eu já disse, o tema é a linguagem neutra. Essa coisa incrível, né? A Aria Rita, minha amiga, beijo pra ela, até comentou a importância da linguagem neutra pras pessoas cis, porque graças à linguagem neutra nunca se falou tanto em disléxicos na internet, nunca se falou tanto em pessoas surdas na internet, nunca se falou tanto nas travestis que estão passando fome, porque existem tantas coisas muito mais importantes que a linguagem neutra. Eu fico cabe perguntando se essas pessoas que dizem isso estão o quê? Empregando a travesti, se estão fazendo conteúdo, inclusive, em suas redes, não é mesmo? Se estão fazendo propaganda para candidatos, candidatas e candidates que sejam a favor das questões trans por aí, né? Mas não, o pessoal tá o quê? Enchendo a porra do saco sobre um assunto que era... Tinha nem que ter vídeo, é uma coisa simples, que é a linguagem neutra. Porque toda a questão, tudo começa com o pronome neutro, das pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, trans ou cis, certo? São pessoas que não se identificam binariamente, porque nós temos esses dois extremos entre homens e mulheres, essas pessoas pediram para que nós utilizássemos alguma outra forma de se referir a elas. Antes de qualquer coisa, vamos tratar dessa questão pronome neutro. E aí, para mim, era muito simples, não tinha sequer dificuldade. Alguém vira para mim e fala, Oi, eu gostaria que você me chamasse de elo e dissesse que as minhas coisas são delo e não dele. Eu ia dizer, sim, acabou de escutar, não tem mais o que fazer, né? Porque normalmente, quando alguém te pede uma coisa que não vai afetar em nada, a sua vida você vai lá e você faz, né? Porque a pessoa fica feliz, você não irrita ela, tá tudo bem, sua vida siga o perfeito. Mas, aparentemente, nessa hora, está todo mundo muito preocupado com a língua portuguesa, não é mesmo? E todo mundo muito preocupado de forma muito estúpida, porque ninguém tem a menor ideia do que está dizendo. E aqui, eu, como professora de língua portuguesa e literatura, estou me vendo na posição de o quê? Falar mais uma vez sobre isso. Para começo de conversa, algumas línguas, de fato, têm gênero neutro, como, por exemplo, o alemão, não é mesmo? E o português não tem. O português só tem gênero masculino e gênero feminino. E algumas línguas sequer têm essa questão exatamente de gênero linguístico, como o inglês, onde as palavras são iguais para todos os gêneros. Uma coisa muito importante que eu falo para todos os meus alunos do sexto ano, que têm exatamente 10 a 11 anos, é que gênero não é a mesma coisa em língua e em pessoas. Gênero não é sexo quando a gente está falando de palavras, porque a cadeira não tem o cadeiro para fazer cadeirinhas, não é mesmo? Algumas palavras simplesmente têm um gênero único, porque é assim que a gente fala elas. Que é toda a questão de dificuldade das pessoas que falam em inglês se comunicar em línguas tipo espanhol e português, porque eles têm que ser apresentados ao conceito de gênero para palavras, de modo geral, coisas, sentimentos. O amor é masculino, a força é feminina. Por quê? Porque sim, não é mesmo? Porque a gente determinou isso. Porque a língua é bastante arbitrária. Portanto, quando a gente fala do gênero das coisas, a gente não está falando necessariamente do sexo dessas coisas ou do gênero socialmente construído dessas coisas, porque algumas coisas simplesmente têm tal gênero. E o que são pronomes? Pronomes são palavras que nós usamos para substituir nomes, normalmente substantivos. Não é mesmo? Em vez de falar Melissa Lorange está fazendo esse vídeo, eu uso o pronome eu, que é para substituir a palavra Melissa Lorange. Ok, ok. Agora vocês já sabem a definição do que é um pronome. Perfeitamente. E aí os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, nós, eles, a gente e você, nós utilizamos para nos comunicarmos em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa e por aí vai. E aí as pessoas que não são binárias, aquelas pessoas que não querem se identificar nem como ele, nem como ela, resolveram dizer que seu pronome é eu. Porque a gente usa aí uma letra que não é nem o A normalmente usado para o feminino, nem o E normalmente usado para o masculino. E o que eu e você temos a ver com isso? Nada. A gente segue o que a pessoa está pedindo, porque não nos dói. E aí você lhe pergunta, mas Melissa, ó Melissa, essas palavras, elas não estão na gramática, isso é um absurdo, a gente não pode usar, porque estamos ferindo a língua. Não, não estamos. Deixa eu te explicar uma coisa. A língua portuguesa, na verdade, todas as línguas, ela é um organismo vivo. Ela está em constante transformação. Ok? Ok. Quando a gente fala um casal, a gente não pensa em uma casa, a gente pensa em duas pessoas que se amam. Não é mesmo? Porque esta palavra foi mudando de significado. Algumas gírias que a gente utiliza não seriam de forma nenhuma entendida há 10, 20 anos atrás. Ok? Ok. Assim como as gírias de 20, 10 anos atrás não fazem nenhum sentido agora. Você virar e falar, nossa, aquela pessoa, ela é tremenda. Você vai ficar tipo... Existe um processo muito interessante que se chama lexicalização, que é quando a gente pega a palavra e se coloca ela no léxico, que é o grupo de palavras que fazem sentido em qualquer língua. Então, primeiro, a gente tem que utilizar a coisa para depois ela entrar nesse processo de lexicalização. Por isso, é muito importante que as pessoas fiquem alertando sobre o uso desses pronomes, porque nós queremos que esses pronomes entrem num processo de lexicalização. A gente deseja que as pessoas utilizem para que isso seja reconhecido pela língua portuguesa e possa entrar na gramática. Não é a gramática que muda a língua. É a língua que muda a gramática. Em inglês, eles determinaram que o pronome day, que é o pronome para eles, seria utilizado até para o singular de pessoas não binárias. Isso tanto é utilizado que no desenho She-Ra e as Princesas do Poder, em inglês, o personagem não binário, Double Trouble, é referido com a palavra day. Eu já falei isso num vídeo sobre a DreamWorks, a questão que o IRC estará aqui em cima num card não sei qual lado, porque eu não aprendi isso até hoje, cinco anos de canal. Existem outras possibilidades de a gente usar uma linguagem neutra? Existem. Em vez de dizer todes, a gente pode dizer todo mundo. Se você acha que você vai errar ao utilizar pronomes ou palavras para falar com pessoas não binárias, se você acha que está na hora da gente desmasculinizar a língua, que a gente sempre tem que dizer tudo no masculino quando for no plural, se tiver um homem junto, 49 mulheres, um homem, tem que usar todos. Você pode começar a pensar em palavras que se apliquem a todos os gêneros, como pessoas, todo mundo, que aí tudo bem, dá para acertar para todas as pessoas que estão ali, todas as pessoas, viu? Existem outras possibilidades. Se você é muito resistente a não, se você é muito purista da língua, você ainda não tem nenhuma desculpa para ser uma pessoa escrota e transfóbica com os não binários. Você pode utilizar palavras que se apliquem a todas as pessoas. Mas, além dos pronomes pessoais, o que mais é pronome? O pronome todos, o pronome todas. E aí, por isso que a gente pede o pronome todes, que não é nem o o do masculino, nem o a do feminino. A gente usa todes. E aí, mais uma vez, você vira para mim e diz, mas Melissa, Melissa, todes não existem, que absurdo. Então, passa a existir a partir do momento que a gente fala. E aí, você também pergunta, mas Melissa, Melissa, isso não é coisa do Twitter? Deixa eu te explicar uma coisa, o Twitter faz parte do mundo. Então, você está no Twitter, está no mundo. Tanto está no mundo que os sucos do bem já colocaram suco para todes. E aí, rolou os reacionários dando um chili, que é muito engraçado. Porque você, que diz que é uma pessoa muito para frentex, você que não é reacionário, você, está igualzinho o Silas Malafaia reclamando de todes. Só que, a língua não é feita apenas com pronomes. A língua também é feita com substantivos e adjetivos. E aí, a gente vai ter uma outra questão. Em vez de você usar a desinência de gênero A ou a desinência O para determinar masculino e feminino, gostoso, gostosa, você vai utilizar o E. Gostoso, gostosa, gostose. E a sua vida não mudou em nada. Você consegue perceber que tudo isso que eu estou dizendo é absolutamente fácil. Porque a gente está tendo uma enorme discussão sobre uma coisa que é um direito de pessoas que estão pedindo que não vai mudar em absolutamente nada na sua vida. e que não te custa absolutamente nada a respeitar o desejo de uma pessoa. Esquece. Você não quer politizar esta fala. Você esquece. Vamos esquecer que a gente está um político. Vamos deixar a política. Vamos se fingir. Vamos ser só gays. Vamos esquecer a política. Aí a pessoa vira para você e te faz um pedido. A pessoa que você pode conhecer ou não te faz um pedido. Olha, você poderia pensar quando for usar uma palavra comigo em vez de falar que eu sou bonito. Você pode dizer que eu sou bonito? isso faria eu me sentir melhor. Você vira para a pessoa e diz não. Você é um babaca. Você é uma pessoa desagradável. Enfim. Entende? É um pedido pessoal para você. Vai te dar um trabalhinho que você vai ter que pensar. Ó, uma coisa difícil. Porque as pessoas realmente têm muita dificuldade de pensar. Eu estou na internet. Eu estou vendo isso todos os dias. Porque realmente pensar às vezes é uma situação complicada. Mas você pode fazer esse esforço pelo tratar das pessoas que é um pedido. quando as pessoas fazem um pedido que não nos incomoda a gente vai lá e cumpre para vivermos todos felizes em paz e seguir o rumo. E lembre-se se o Silas Malafaia acha ruim a gente acha bom. É uma coisa que você precisa a matemática tranquila. Por isso que a sua piada sobre linguagem não binária é muito estúpida além de transfóbica. Ela é idiota. Ela não faz sentido. Ah, então escreve qual é linguagem não binária no vestibular e vê o que acontece. Acontece o tiraponto. E como eu já disse primeiro você tem que fazer o uso da coisa para entrar na gramática. Porque a gramática está ali o quê? Para nos normatizar. Ela é o que bota norma culta. E algumas vezes a gente está saindo da norma. Quando a gente sai das questões de gênero que são normativas a gente sai da norma. E aí para isso entrar na norma nós temos que fazer ser normal. E de novo por isso que está todo mundo discutindo pedindo encarecidamente para que você faça esse enorme esforço de normatizar essa forma de linguagem. Porque de novo não te tira nenhum pedaço. E eu estou aqui como o quê? Profissional da educação da língua portuguesa. Embora morfologia não seja nem de perto a minha parte preferida da língua portuguesa. Estou aqui para dizer que está tudo certo. Porque não tem nada de errado em transformar a língua para os nossos fenômenos sociais. Porque ela existe o quê? Para que a gente pessoas nos comuniquemos. Certo? A gente faça o fenômeno social da comunicação fluir de forma interessante correta direta confortável para todo mundo. E aí para finalizar esse vídeo eu queria reforçar que esta não é uma questão menor do que as outras ou talvez até seja porque a gente falou que é uma coisa tão simples que não te custa nada de fazer mas ela é muito importante porque linguagem é poder certo? E quando a gente conquista o poder de mudar a língua para fazer com que pessoas que antes estavam invisibilizadas tenham voz tenham seus pronomes sejam abraçadas pela língua a gente muda várias estruturas da sociedade junto por isso que é muito importante sim debater as questões de linguagens inclusivas para pessoas não binárias para pessoas de gêneros fluidos para todo mundo pode não ser uma emergência óbvio como o assassinato de pessoas estranhas todos os dias claro que pode porque a gente está com uma urgência a gente tem que estar a pessoa viva para poder se relacionar com pronomes com ela é louco concordo plenamente com você mas como não dá para a gente mudar toda a sociedade transfóbica não dá para a gente criar empresas do nada para dar emprego para as pessoas trans não dá para a gente criar um grupo armado que dê tiro em transfóbico porque não existe um negócio que se chama importo de arma não dá para a gente fazer essas coisas tão revolucionárias você pode começar com uma coisa muito simples que é se reeducando linguisticamente que aí você ajuda da forma que dá que é fazer um negócio que não te incomoda em porra nenhuma era só isso que eu queria dizer eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje aprendendo um pouquinho sobre o que é um pronome o pessoal aí fala bastante sobre o pronome não sabe nem o que é o negócio que me dá um pouco de nervoso bastante nervoso um nervoso horrível e aí você o que aprendeu um pouquinho sobre lexicalização foi uma aula que eu dei para você me deve 50 reais tá você pode depositar na minha conta que estará aparecendo na parte de baixo do vídeo obrigado eu vou sair por ali que eu acho que eu já deu já deu para entender vocês já não vão mais falar merda e tal tudo certo sabe uma coisa muito legal eu não uso de fato no meu dia a dia linguagem neutra é muito difícil muito difícil eu falar todos todas e todos naturalmente é uma coisa que de fato eu não tenho o hábito de fazer como é que eu me viro em nenhuma parte deste vídeo eu deixei de falar como todas as pessoas todo mundo as pessoas a sociedade é fácil não é tão difícil assim não é tão difícil não é tão difícil eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar